Olha o Toshiki que me deu like no Toshiki que quer me dar, velho. Cara, meu cupidlove, o patrão, meu cupidlove tá assim, ó. Mia Toretto Beramar, 27 anos. É, papo, é, tá lá. Eu sei de onde? Cadê? O último do cupidlove aqui, Mia Toretto Beramar. Eu vou botar só mulher o meu e vou tentar ver essa p***. Olha lá, eu sei de onde deve ser fake, mano. É, tem um fake do Red Beramar no Instacom, né, mano? Pior, acabei de ver aqui. Criou agora, tá? É, criou agora. É o último, é o último. Aí foi só o criar, viado. Certeza que não é ela, não, mano. Ela não faria isso comigo, não. A legenda é eu sei de tudo. É, eu sei de tudo, 27 anos. Só que é um sinal. E o Darkzão, rolou? A foca não se repete. Eles encomendaram... Droga, eu falei que quando veio buscar, a rapaz não ia dar pra nós ver. Não é pra eu ver, chat. Mia Tavares, olha lá. Ah, eu passei, viado. Eu vi de quem é e passei, chat. Nossa, mano, eu vou tudo de novo. Foda-se. Quem não gostar, vai tomar. O BGS vem com a namorada, mano? O que você tá falando, cara? Vai mesmo, cara. Vai mesmo, cara. O que vocês tão falando aí, cara? Meu Deus do céu, cara. O Kiara, diz ele que é só que... Eu vi, eu vi, eu vi. O JN... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.